Deputado Daniel Oliveira do PPDB prestigindo mais uma vez a 9ª edição do Feste Berro na região dos Iamons, no município de Itaú, o que representa para o senhor deputado esse momento aqui na sua terra natal próxima aqui que é a região? Primeiro, parabenizar ao prefeito do município de Itaú, a prefeita Patrícia, ao Domingos Filho, esposo e vice-governador do estado do Ceará, ao senador Unísio, que durante essa parceria eles conseguiram realmente mudar, para melhorar muito o município de Itaú e hoje nós participamos desse grande evento que é feito aqui no município todos os anos para prestigiar, para fortalecer a cultura do Caprino Cultura, da Ovilho Cultura, esse Feste Berro que fortalece a região dos Iamons, que tem aí na sua identidade a criação de ovelhas e de cabras e isso com certeza fortalece a cultura, fortalece o comércio que acontece aqui na região. Então nós participamos aqui já para o quarto ano consecutivo, a cada ano a gente vê a melhoria, a cada ano a gente vê o crescimento principalmente do município de Itaú e com certeza um evento como esse vai cada vez mais fortalecer para que o município de Itaú e a região dos Iamons continuem crescendo.